Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Por que se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação Jesus está pedindo algo exigente para nós. Algo que vai nos levar à perfeição. A perfeição do amor. É fácil amar quem ama a gente. Acho que a gente nem precisa falar disso. É fácil amar a pessoa legal. É fácil amar aquela pessoa que a gente gosta. Aquela pessoa que nos trata bem. Nossa! É recíproco. Ela te ama, você ama ela. Ela fala bem de você, você fala bem dela. Ela te trata bem, você trata bem ela. Gente, não é difícil fazer isso. Jesus está falando, os pagãos também fazem isso. Em outras palavras, você não precisa ir para a igreja para aprender a amar quem gosta de você. Ora, todo mundo é assim. Se a pessoa te trata bem, você trata bem ela. É uma pessoa agradável. É uma pessoa maravilhosa. E não é difícil tratar bem uma pessoa que é maravilhosa. E está cheio. Está cheio de gente boa. Está cheio de gente maravilhosa. Não é difícil amar. Agora, e amar o inimigo? Interessante, havia a lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era permitido odiar o inimigo na lei antiga? Jesus veio aperfeiçoar. Jesus é a perfeição da lei. Jesus veio nos ensinar. Não, vocês não vão odiar o inimigo. Vocês vão amar o inimigo. E desta forma, vocês vão estar sendo iguais a mim. Porque vocês imaginam se eu, que sou Deus, fizesse cair a chuva só sobre os bons. E sobre os maus, eu dissesse, não, para vocês não tem chuva porque vocês são maus. O sol nasce para bons e nasce para maus. Assim como eu sou bom com aquele que é mau, eu quero que vocês assim também o sejam. Porque vocês são meus filhos. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Se você amar os inimigos, você se torna filho de Deus. Então, este é o gesto dos filhos de Deus. Os filhos de Deus amam os seus inimigos. Pronto, e acabou. Quem é o teu inimigo? É aquele que faz mal a você. E na vida a gente tem muita gente para fazer mal a nós também. Eu sei que tem. Eu sei que na tua vida você está rodeado de gente que tem inveja de você. Quantos invejosos tem ao redor de você? O que é inveja? Elas não ficam felizes com as tuas vitórias. Elas não ficam felizes com a tua alegria. Então elas invejam. Elas se entristecem. Elas falam mal. Elas querem prejudicar. Tem gente ao redor de você que te faz mal. Tem gente ao redor de você que te faz mal. Que fala mal de você pelas costas o tempo inteiro. O tempo inteiro fazendo mal pelas costas. Gente que te apunhala. Gente que te apunhala. Gente que te trai. Gente que destrói tua família. Gente que destrói sua casa. Gente que se beneficia de você. Que rouba você. Gente que pega emprestado e não devolve. Gente que engana você. Gente que abusa de você. Quantas pessoas foram abusadas por pessoas. E digo às vezes abuso em todos os níveis. Abuso mental, espiritual. Mas também abuso físico. Quantas pessoas foram abusadas na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Quantos pais foram mais maus pais. Quantas mães foram más mães para os seus filhos. Quanta gente já te fez mal. E Deus hoje está falando uma palavra que pode libertar tua alma para sempre. Porque muita gente já te fez mal. E muitos que estão me escutando agora. Em vez de liberarem perdão. Em vez de amarem. O que foi acontecendo com você? Você foi guardando mágoa. Você hoje tem mágoa da pessoa que te abusou. Você tem mágoa da pessoa que te abusou. Você tem mágoa do teu pai porque era um beberrão. Porque era um mulherengo. Porque ele nunca te deu amor. Você tem raiva da sua mãe. Você tem ódio da sua mãe. Você tem ódio daquele vizinho. Você tem ódio daquele amigo do trabalho. Só que a palavra de Deus pediu para você o contrário. Não. Você vai amar os seus inimigos. Mas Frei. O que é isso? O que é amar? Amar é o seguinte. A pessoa te fez o mal. Amar é fazer o bem. Você não vai retribuir a ofensa. Você não vai retribuir a ofensa. Você vai tratar bem aqueles que te tratam mal. A pessoa te trata mal. Você vai tratar bem. A pessoa te trata mal. Você vai tratar bem. A pessoa te apunhala pelas costas. Você não vai apunhala-la pelas costas. Isto é amor. É fazer o bem. E isto vai ser libertador para a sua alma. Este é o evangelho de Jesus. Este é o amor perfeito que Jesus está pedindo para nós hoje. Jesus está pedindo para você hoje. Então você tem que olhar ao seu redor. E ver as pessoas que você tem dificuldade de amar. As pessoas difíceis de amar. E você tem que liberar amor. Você tem que liberar o bem para a vida delas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém.